Tudo bem? Você tem dificuldade de fazer trinado labial na trompa? Se você tem, eu vou te ensinar como que eu faço. Primeiramente, você vai pegar a nota Sol, Sol 3 da trompa, na trompa em Fá. Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que soprar bastante, com muita direção. Inclusive, eu até errei aqui, porque faltou essa direção. Então, você sopra como se fosse um ar contínuo, como se fosse uma nota longa. Por isso que eu gosto de pegar no pé, que a melhor coisa que se pode fazer no instrumento de sopra é nota longa, porque ela é a base de tudo. Tudo que você for fazer, tem nota longa no meio. Então, mesmo que você troque de nota, imagine que é tudo uma nota longa. Imagine na sua cabeça, você toca essa nota longa e imagina, você está tocando Sol. Só que na sua cabeça, você está imaginando. Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Bem direcionado, bem fluido. E você vai aumentando gradativamente, digitando. Por enquanto, você vai digitar o Sol e o Lá, para você memorizar a posição da boca também em cada nota. Você viu que chegou uma hora que eu parei de digitar e fiz tudo com a boca? A base é a mesma. Você vai soprar, você vai mexer o mínimo dos lábios, o mínimo possível. E você vai tentar fazer tudo com o ar. E o máximo que você vai fazer é fechar um pouco a mandíbula em cada nota. Então, Sol, Lá, 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 Sol. Como se você estivesse mordendo um pouco, sabe? Fechando assim, ó. Vou fazer só no bocal, para vocês verem. Ó. E quando fica rápido, você morde mais rápido. É como se fosse uma mordida, só que é bem leve. Então, vamos de novo. Vou chegar aqui mais perto para vocês verem. O que vai ligar a cada nota, a quantidade de ar que você tem entre elas. Então, você precisa soprar de maneira que não pare. E você vai fazer isso com todas as notas. Começar com Sol, Lá, depois... Primeira coisa que você vai fazer, é você procurar os intervalos. Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó. Do Si para o Dó é um pouco difícil, né? Porque geralmente vai sair Si, Dó sustenido. Aqui, na verdade, sai Si, Dó, um Ré meio desafinado. E se for em Fá... Aqui vai sair Si, Dó sustenido. As vezes a gente precisa treinar também esse digitando. Então, do Si para o Dó natural tem que ser digitando. Depois do Dó... Dó, Ré... Bem, eu fiz Dó, Ré, trompa em Fá. Do Dó sustenido para frente, já é trompa em Si bemol. E assim por diante. Então, você vai pegar da trompa em Fá, até mudar para a trompa em Si bemol. Do Sol para baixo é bem difícil e praticamente não aparece trinado, né? Do Sol para baixo. Do Sol 3, né? Vai ficando mais difícil de fazer, viu? Do Sol para baixo. Na verdade, o Sol, ele já é um pouco difícil de fazer. Então, eu diria para você tentar começar em alguma nota entre Sol e o Dó. O Dó para algumas pessoas é difícil também, né? E já fica um pouco mais agudo, né? Mas o segredo é esse. Coluna de A. Por isso que é bom que você estude nota longa. Então, comece seu estudo com nota longa. E vai fazendo devagar. Para você perceber a mudança da boca, mexendo o mínimo possível e tentando mudar a nota com o ar. Esse é um estudo que eu gosto bastante. Isso vai te ajudar a fazer o trinado labial também. Você vai melhorar a sua ligadura e vai melhorar o seu trinado labial também. Então, Dó Sol aqui, né? O segredo é o mesmo. Você soprar bastante. Tentar preencher entre uma nota e outra. E vai fazendo. Aqui já fui para trompa em Si bemol. E assim por diante. Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixe no comentário se você quer ver mais vídeos como esse. Qual que é a sua maior dificuldade na trompa? Se é afinação, se é tocar agudo, se é tocar grave, se é tocar médio, estacato, ligado. Se tem alguma música em específico que você tenha dificuldade. Eu posso te ajudar, tá bom? Grande abraço. Deixa seu like também, que ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.